Oi, eu sou a Gabi do Cursinho Simples e eu tô aqui nesse vídeo pra falar com vocês hoje sobre pós-graduação em economia. Um spoiler, você não precisa ter feito graduação em economia pra fazer a pós-graduação em economia. A pós-graduação pode servir pra você, aluno da graduação, seja de economia ou não, que tá planejando seus próximos passos na carreira. Pode ser também pra você que já tá inserido no mercado e quer mexer um pouquinho as coisas aí, reciclar seu conhecimento, progredir, mudar de carreira. E pode ser pra você também que quer mudar completamente a sua carreira, totalmente o rumo e migrar pra alguma coisa dentro da economia, tá? Existem alguns tipos de pós-graduação e elas têm objetivos diferentes e fazem sentido pra públicos diferentes. Por isso, nesse vídeo eu vou tentar resumir um pouquinho tudo pra vocês, pra que você possa tomar a melhor decisão pra você, ok? Bom, vamos lá. A gente tem dois grandes grupos de pós-graduação. A gente tem o que a gente chama de lato-senso e o que a gente chama de estrito-senso. As pós-graduações lato-senso, elas são um pouco mais heterogêneas. Então, são cursos de especialização, cursos de curta duração, MBAs, são cursos que têm bem menos regulação do MEC, por exemplo. Então, eles têm bem menos regras pra serem seguidas. São cursos, geralmente, curtos, sem necessariamente ter um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Então, não tem nenhum tipo de pegada de pesquisa no curso, tá? Geralmente são apenas aulas. Ele tem, geralmente, um tema específico. Então, é dentro de uma área específica da economia, por exemplo, uma especialização em finanças bancárias. Costuma ser, assim, uma coisa bem específica. Eles são cursos pagos. Geralmente, o preço varia bastante de acordo com a instituição em que você faz o curso, tá? E eles são cursos, geralmente, voltados pra quem já tá no mercado de trabalho. Talvez já até trabalhe com alguma coisa associada àquele tema, ou tá querendo mudar pra área vizinha, né? Que trabalha com aquele tema específico. Então, ele é bem voltado pra quem tá no mercado de trabalho. As aulas costumam ser à noite, ou então de sábado, né? Não dura tanto tempo assim, pra dar pra levar em paralelo com o trabalho tranquilamente, ok? Bom, essas são as pós-graduações Lato Senso. Elas, geralmente, nem têm um processo seletivo. É, realmente, só chegar lá, se inscrever e começar a fazer o curso. Tem, também, as pós-graduações Estrito Senso, que são bem mais regulamentadas pelo MEC. Elas têm bem mais regras. Então, elas, geralmente, são mais longas. Elas duram, aí, perto de dois anos, pelo menos, tá? Elas têm várias regras, como, por exemplo, você ter que ter um professor orientador pra fazer um trabalho de conclusão de curso, tá? E elas, geralmente, têm algum tipo de processo seletivo pra entrar. As pós-graduações Estrito Senso são as que estão associadas a titulações de mestre, né, e doutor. Então, mestrado e doutorado. Mas, ainda assim, dentro das pós-graduações Estrito Senso, a gente divide em duas categorias. Que são as pós-graduações Estrito Senso, né, profissionais e as acadêmicas. As profissionais, vou falar um pouquinho pra vocês sobre elas. Quando você faz uma pós-graduação profissional, você vira mestre ou doutor profissional. Então, são os mestrados e doutorados profissionais em economia, mais especificamente, que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Esses são cursos que também são pagos, tá? Eles, geralmente, são mais caros. Eles duram algo perto de dois anos, tá? Pelo menos, tanto mestrado quanto doutorado. Às vezes, o doutorado dura três, dependendo da instituição. Mas, geralmente, alguma coisa ali perto de dois anos. E esses cursos, a gente vê tudo, né? Quem faz esses cursos vê tudo, praticamente, do que se vê numa graduação em economia. Você não precisa ter feito graduação em economia pra poder fazer um mestrado ou um doutorado profissional. Não precisa. Mas você precisa ter ensino superior, ok? Então, é só depois do ensino superior que dá pra você tentar fazer esse tipo de pós-graduação. Chama pós-graduação, né? Enfim. Aí, o mestrado ou doutorado profissionais, eles têm, então, várias disciplinas bem parecidas com o que a gente tem na graduação de economia. Então, eles têm disciplinas como macroeconomia, microeconomia, matemática, estatística, econometria. E, depois, uma carga de disciplinas eletiva associada à ênfase do seu mestrado ou doutorado profissional. Então, existem mestrados e doutorados profissionais com ênfase em finanças, em sustentabilidade, em meio ambiente, em políticas públicas. E aí, as eletivas, né, vão estar associadas com essa temática principal, tá bom? Então, esses cursos, eles duram mais ou menos ali um pouco mais que dois anos. Eles têm uma pesquisa no final e eles servem para que público, né? Quem que está interessado nesse tipo de mestrado ou doutorado e pode se beneficiar? Geralmente, são pessoas que querem... Já estão no mercado de trabalho há algum tempo e elas querem se especializar. Elas querem, então, se reciclar, reciclar seus conhecimentos para buscar uma promoção, porque os conhecimentos, eles são ali bem associados ao que a gente usa no mercado de trabalho. Não são cursos simples nem fáceis, eles são difíceis, tá? Eles requerem bastante dedicação. Até porque a pessoa está trabalhando ao mesmo tempo que está estudando e isso sempre é bem difícil, tá? Eles são, então, cursos que geralmente acontecem de uma maneira que dá para associar com o mercado de trabalho, assim como os cursos Lato Senso, tá? Então, geralmente, as aulas são à noite ou, então, o som de fim de semana, mas a dedicação é alta em geral, tá? Exatamente porque a pessoa já está com o tempo comprometido ali no mercado de trabalho. Então, tem que estudar bastante para fazer um mestrado ou um doutorado profissional. O conhecimento que você vai ter ali, ele está muito associado às coisas que a gente vê no dia a dia no mercado de trabalho. É um conhecimento que é para você poder aplicar ali rapidinho, já mostrar para o seu chefe na semana seguinte, mudar um pouco as coisas, como as coisas são feitas no seu departamento, tá? Então, é esse o objetivo. Geralmente, para quem já está inserido no mercado de trabalho. É uma opção muito utilizada para quem faz graduação em outras áreas, por exemplo, engenharia, ou, então, mesmo administração, quando vai para o mercado de trabalho, está lá, por exemplo, no mercado financeiro, trabalhando num banco, e gostaria de aprender um pouquinho mais sobre alguns aspectos da economia. Então, faz esse tipo de curso. É verdade também que tem muito economista que também faz esse tipo de curso depois para aprimorar os seus conhecimentos. Bom, a última tipo de pós-graduação que eu quero falar para vocês é ainda estrito senso, mas é o mestrado e doutorado acadêmicos, tá? Que foi, por exemplo, o caminho que eu escolhi. Eu fiz mestrado e doutorado acadêmico, né? O que isso significa? O mestrado e doutorado acadêmico, ele tem uma cara bem diferente do profissional, um objetivo bem diferente também. Eles são cursos que estão ali associados também com o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento de pesquisa. Então, o objetivo não é simplesmente ensinar o aluno algumas habilidades, mas também tornar aquela pessoa apta a desenvolver ciência, né? Mas não é verdade que todo mundo que faz mestrado acadêmico em economia acaba indo, por exemplo, para a academia ou ser pesquisador. Isso não é verdade. A gente tem vídeos no canal aqui falando sobre isso e quais são as possibilidades de carreira para quem faz mestrado ou doutorado acadêmico, ok? Não é uma regra que tem que seguir a carreira acadêmica. Hoje em dia, quem faz mestrado, principalmente mestrado acadêmico, tem muito espaço no mercado de trabalho em áreas específicas associadas à modelagem, associadas à pesquisa econômica, à previsão de indicadores macro. Então, existe muito espaço no mercado de trabalho para esse profissional que sai do mestrado acadêmico e do doutorado acadêmico, ok? Bom, qual é a diferença do mestrado acadêmico para o profissional, do doutorado acadêmico para o profissional? Quando a gente fala do mestrado acadêmico ou doutorado acadêmico, eles não são cursos que são pagos, tá? Eles são cursos gratuitos. Por quê? Porque eles exigem uma dedicação de tempo muito maior. É muito difícil trabalhar em paralelo, pelo menos trabalhar em tempo integral, em paralelo com esse tipo de curso. Porque eles são bem difíceis. A formalidade matemática é muito alta. Por quê? Porque a gente está tentando ensinar pessoas que vão desenvolver a ciência. Então, elas não precisam apenas entender a ciência que está lá já desenvolvida. Elas têm que ter as ferramentas bem fundamentadas para conseguir fazer aquilo por conta própria a partir de um determinado momento, tá? Então, são cursos com uma alta dedicação de tempo, são cursos bem mais robustos, assim, bem mais completos. E eles servem a um público específico, né? Que público específico é esse? São pessoas que querem, às vezes, mudar de carreira. Então, é possível você entrar no mestrado e no doutorado acadêmico sem ter feito graduação em economia, assim como todas as demais. O processo de seleção, ele é feito pela Ampec, né? A gente tem vários canais aqui no vídeo. É uma playlist, inclusive, ótima, com vários detalhes sobre o que é a Ampec, né? Esse exame que seleciona para o mestrado e doutorado acadêmico. Ah, ele seleciona também para o mestrado profissional, mas ele é muito mais usado para mestrado e doutorado acadêmico, ok? E aí, vamos lá. Então, a gente teria que prestar essa prova, que é a Ampec, para entrar nesse mestrado. Durante o curso, a gente provavelmente, principalmente no primeiro ano, tem uma carga grande de matéria, o que fica muito difícil de conciliar com o mercado de trabalho. E as aulas acontecem, efetivamente, em horário comercial, de segunda a sexta ali, de manhã, de tarde. Então, não dá muito para conciliar com o mercado de trabalho. Então, é claro que a gente não poderia pagar por este curso. Além de não pagar, esses cursos, muitas vezes, estão associados ao recebimento de uma bolsa, tá? A bolsa CAPES ou CNPq, são os órgãos do governo federal que fornecem essas bolsas e tem também a possibilidade de conseguir bolsas com agências de fomento à pesquisa estaduais, aqui em São Paulo chama a FAPESP, por exemplo, né? E outras instituições, até mesmo privadas, ou instituições do terceiro setor. Por exemplo, a Fundação Lehmann, ela costuma também bancar, financiar os estudos de alguns estudantes e, às vezes, até mesmo aqui no Brasil com o mestrado e doutorado acadêmico, tá? Bom, passados os dois anos, a gente precisa fazer uma pesquisa. Isso também acontece no mestrado profissional, mas a exigência no mestrado e no doutorado acadêmicos é maior, tá? Então, o mestrado, ele dura dois anos, o mestrado acadêmico dura dois anos, o doutorado dura algo próximo de quatro, cinco anos e, no fim, a gente tem que entregar o que a gente chama de dissertação de mestrado e tese de doutorado, que é uma pesquisa que tem bastante exigência envolvida nela. A gente passa, às vezes, mais de um ano no doutorado, às vezes, mais de dois anos, se preparando para aquela pesquisa, fazendo aquela pesquisa com um professor orientador, tá? Então, a carga de pesquisa, ela é bem maior no mestrado e no doutorado acadêmicos, tá? O tipo de profissional, de pessoa que faz um curso e o outro é bem diferente, os objetivos são bem diferentes. Geralmente, quem faz um mestrado profissional, um doutorado profissional, está razoavelmente satisfeito com a trajetória da sua carreira, quer acelerar essa trajetória ou, então, quer fazer pequenas mudanças nessa trajetória, né? Normalmente, quem faz um mestrado ou um doutorado acadêmico, na verdade, tem outras ambições um pouco diferentes a respeito da sua própria carreira. Pode ser que essa pessoa queira, efetivamente, ir para a academia, né? Queira ser professor universitário, queira fazer pesquisa associado a alguma universidade, ou não, talvez realmente queira ir para o mercado de trabalho. Mas, geralmente, em cargos diferentes, em cargos associados à pesquisa, cargos associados a planejamento estratégico de tomadas de decisão. Então, cargos que são um pouco mais analíticos, né? Cargos que, geralmente, então, fazem o modelo para prever o default de um cliente no banco. É uma coisa muito mais específica, tá? Quando a gente fala, então, de mestrado, doutorado acadêmico, a gente está falando de um público específico de pessoas que gosta bastante de estudar, geralmente, tá? Está disposto, então, a sacrificar ali um tempo de um salário que poderia ser maior, talvez, no mercado de trabalho, para receber apenas a bolsa de estudos, né? Durante o curso, para que, eventualmente, quando terminar o mestrado, terminar o doutorado, consiga atingir um tipo de mercado diferente, né? Ou, então, virar professor e pesquisador. Como eu disse, qualquer uma dessas opções de pós-graduação que eu disse no vídeo todo, pode ser atingido por qualquer pessoa que tem ensino superior, tá? É claro que, se você quiser fazer um mestrado, um doutorado acadêmico, você precisa estudar Prampec, você vai precisar se preparar para isso. Mas é muito legal que nenhuma dessas opções que eu falei para vocês, vocês precisam já ter, por exemplo, um projeto de pesquisa pronto. Isso é muito legal, né? Porque tem outras áreas, que não é economia, que para você fazer a pós-graduação, você já precisa ter um professor orientador, ou ter uma ideia de pesquisa, ou já saber exatamente o que você quer pesquisar. Geralmente, isso não é verdade nas pós-graduações em economia. Isso é bem legal, porque torna um pouco mais fácil a entrada de pessoas, até mesmo de uma área que não tenha absolutamente nada a ver com a economia. Ok? Bom, eu vou mostrar agora para vocês um videozinho bem rápido, né? Uma imagem que eu vou mostrar para vocês que deixa um pouco mais claro tudo o que eu falei nesse vídeo, tá? Então, é só uma visualização do que eu falei nesse vídeo. A trajetória possível associada à pós-graduação. Então, vamos começar aqui com a graduação, tá? Você sai da sua graduação, que pode ser em economia ou não, e aí você pode, enfim, não fazer mais nada, não fazer mais nenhum tipo de curso. É sempre legal estudar, né? Então, sigam estudando. E aí você pode fazer uma pós-graduação. Você pode ir para as pós-graduações Lato-Sensos, que são esses cursos rapidinhos, geralmente tópicos bem específicos e bem aplicados no mercado de trabalho. Ou você pode fazer uma pós-graduação Estrito-Sensos. Estrito-Sensos divide em acadêmico ou profissional. Ambos estão associados às palavras mestre e doutor, né? Mestrado e doutorado. Quando você vai para o mestrado ou doutorado, também sempre tem a possibilidade de fazer esse caminho direto da graduação. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer graduação, mestrado e doutorado. Você pode também fazer a graduação indo direto para o doutorado. É verdade também que você pode, né, em economia, isso é muito comum, fazer o doutorado ou até mesmo o mestrado fora do país. Então, isso também é uma opção. Geralmente, existem opções de mestrados e doutorados fora do país, que são ali equivalentes equivalentes ao que a gente chama de acadêmico e também equivalentes ao que a gente chama de profissional, tá? Então, tem sempre gente que resolve fazer esse pezinho lá fora. Também tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de sanduíche, que é começar o curso um pouquinho aqui no Brasil, por exemplo, e fazer uma parte seis meses ou um ano no exterior, como se fosse uma espécie de intercâmbio e depois voltar para o Brasil e terminar, defender o seu título aqui, ok? Mas essa é a visualização completa da trajetória. Então, graduação e depois as opções de pós-graduação. Tenho certeza que alguma dessas deve fazer sentido para você. Se você tiver mais dúvidas ou tiver comentários sobre isso, não souber exatamente qual o melhor caminho para seguir, vê aqui embaixo, coloca comentários, a gente tenta responder ou entra em contato com a nossa equipe, ok? De forma geral, se o mestrado e doutorado acadêmicos te interessarem, leiam um pouco mais aqui no nosso canal, vejam os nossos vídeos, porque a gente tem o melhor cursinho do Brasil preparatório para a prova da Unpec, que é o primeiro obstáculo que você vai ter que superar para conseguir entrar nesse mundo, ok? Vamos lá, gente, vamos estudar.